Em breve nos cinemas, outros grandes sucessos. Rodney foi criado longe da cidade. Eu jamais serei alguém aqui. Eu vou para a Robot City hoje à noite. Para com ele. Robot City? Você é uma criança! Mas jamais deixou de sonhar. Uau! Ele estava destinado para algo grande. O que foi? Percei! São 50 paus! É, tá lindo, tá lindo, tá lindo! Eu não quero fotografias. Ah, tudo bem. A câmera está sem filme. Quero um mapa das casas, das estrelas. Cadê ele? Dos mesmos criadores de A Era do Gelo. Bota a cabeça e três pernas. Opa, passou do meu ponto. A coisa era bem pior. Tinha um martelo de gaste. Ih, ele está de volta. Japão! Uau! A gente se vê. Descubra do que é feito um herói de verdade. Quem são esses otários? Senhor, nós! Eu sou mulher. Ai! Robos! Na, 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 na... Oi! E aí E aí E aí Obrigado.